Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho a parte de configuração de comissão para vendedores, tá? Eu vou entrar nesse cadastro aqui do Pedro, vou entrar aqui na aba vendedor, vou editar o cadastro e vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui a parte do perfil, tá? Como padrão, existe outro tipo de perfil, interno, externo, supervisor e gerente. Isso varia de acordo com a regra de negócio da empresa, que nós podemos fazer a configuração da comissão, tá? Depois nós temos aqui a parte de comissão, 5% de comissão, essa é uma comissão geral, baseada num total de uma venda, tá? E também tem um percentual aqui máximo se eu quiser parametrizar um percentual máximo de comissão. Isso aqui é mais usável quando você trabalha com a tabela aqui embaixo, tá? Seria uma tabela de você definir o valor de início de zero, no caso aqui, de zero a mil, eu pago comissão de 5 a 7. De mil e um centavos a um milhão, eu pago de 7 e um a 10, entendeu? Então, ele trabalha dessa maneira aí também, tá? Isso aqui é uma opção, opcional, tá? De parâmetro de comissão, tá? Então, também aqui nós temos aqui parte por produto e tabela de valor, vendedor, que seria essa, que eu estou mostrando aqui, e margem também, eu posso, em vez de ser esse parte de valor aqui inicial, poderia ser uma margem, tá? Margem inicial e final, eu pago baseado na margem de lucro de um produto, tá? Também nós temos aqui a parte de configuração de região de vendedor, eu defino as regiões dele, tá? Posso vir aqui cadastrar, definir cadastrar uma região e definir as cidades daquela região. Se eu entro aqui, eu coloco várias cidades, qual que pertence a essa região, tá? E aqui nós temos aqui movimentação de vendas para esse vendedor, né? Que ele, no caso, fez. Aqui mostra uma lista aqui de vendas, uma lista básica aqui, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí